Salve, salve você assinante da TV Cabo Mix, este é o seu informativo canal 10 E esta é a nossa edição desta terça-feira, dia 27 de junho de 2017 Eu titubeei na hora de iniciar o programa porque nós não teremos manchetes Teremos uma entrevista especial hoje com o Milton Perecindo Santos Ele que é representante de mídia da Igreja Testemunha de Jeová Ele vai falar a respeito do Congresso de 2017 da Igreja Fique ligado que nós voltamos em dois minutos Polesporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região Sempre com o melhor atendimento para você Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos É com Polesporte Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos, troféus e tudo o que você precisa Para o seu esporte favorito Na Polesporte, além de você pagar baratinho Você tem as melhores condições de pagar bem de toda a região Polesporte na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis Aqui você encontra produtos de qualidade Para que você melhore ainda mais o seu desempenho esportivo e qualidade de vida Ligue já e compre seu material esportivo na Polesporte Fone 3463 9001 Polesporte, a melhor loja de produtos esportivos da região Supermercados Pessoto Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos Pessoto da Quadro Antônio Brandini E Pessoto Extra no CDH São três supermercados para ser melhor de atender Extra qualidade no atendimento diferenciado Flexibilidade no pagamento E tudo para fazer você muito mais feliz Preços baixos todos os dias Açougue, mercearia, padaria, feirinha, restaurante e cafeteria Pessoto, sempre com o que há de melhor para você No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Quadro Antônio Brandini Você compra muito mais Sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Pessoto Quando você pensa em posto e combustíveis Você pensa posto Boa Vista Tradição, qualidade E atendimento de primeira Gasolina, etanol e diesel com a qualidade Ipiranga Posto Boa Vista tem loja de conveniência 24 horas Na Avenida Ângelo Del Brasi 57 Posto Boa Vista, o seu carro agradece Autoposto Boa Vista, o melhor caminho é aqui Se você tem dívidas com a Prefeitura de Fernandópolis Vencidas até dezembro de 2016 Ouça Aproveite o refis para pagá-las com até 100% de desconto da multa e dos juros Não perca essa oportunidade Vá ainda longe, ao pouco a tempo E pague em parcela única Mesmo se a sua dívida já foi protestada ou se estiver na justiça Mas atenção, o prazo desta amnistia vai somente até o próximo dia 25 de julho A Casa de Carnes do Pardal só trabalha com carnes inspecionadas e selecionadas Para sua segurança e para o seu paladar mais requintado Temos bebidas, carvão para churrasco e mercearia Venha conhecer Nossa Linguiça Cuiabana Casa de Carnes do Pardal Na Rua Pernambuco, 3630 Vamos que vamos cantar Telefone 3442-3141 Em Fernandópolis Casa de Carnes do Pardal A melhor da região Quem fala é o churrasqueiro Casa de Carnes do Pardal Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? RealCred Venha para a RealCred Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS Na RealCred você tem crédito consignado com a melhor taxa E fique atento na dica que a RealCred vai te dar Se você vai reformar, construir ou comprar Não compre a prazo não Compre à vista com o crédito consignado do INSS da RealCred Assim você fará o melhor negócio Confira os planos de crédito consignado do INSS que a RealCred tem para você E também com financiamento e refinanciamento de carros, motos e caminhões É rápido, é fácil, é RealCred Avenida Milton Terra Verde, 989 do Centro Próxima Central de Saúde RealCred FIG 173463-3291 RealCred Desde 2003 com você Mais uma vez as nossas saudações a você meu caro telespectador da TV Cabo Mix Que me acompanha pelo Canal 10 E você meu caro internauta que me acompanha pelo canal10.com.br Eu sou o Reginaldo Prado Estou com você todos os dias aqui no nosso informativo em três horários Meio dia, seis da tarde, meia noite e uma reprise às sete e meia da manhã Hoje nós teremos uma entrevista especial Ele que é representante de mídia da Igreja Testemunha de Jeová Milton Perecindo Santos Saudações a você Milton Olá, boa tarde, boa noite a todos Queremos dizer que para nós é mais uma vez um prazer estar aqui E poder estar assim falando deste evento que estará acontecendo Bem Milton, o que é exatamente o Congresso de 2017 das Testemunhas de Jeová? Então esse Congresso que nós vamos ter, ele acontece anualmente, né? Então todo ano nós temos ele E ele vai ter esse ano uma temática muito especial Não desista E no Brasil acontecerão cerca de 551 congressos Em diversos idiomas, né? São tanto idiomas que eu vou ter que ler até a quantidade deles Olha, para se ter uma ideia Vai ser em português, né? O português brasileiro Estão previstas cerca de 1 milhão 358 mil pessoas Em todos esses 551 eventos que acontecerão esse ano Então, para que a gente tenha uma ideia Você disse que são 551 congressos Todos serão realizados em que parte do mundo? Todos esses lugares que você citou? Ou somente aqui no Brasil? Como é que funciona? Na verdade, esses 551 congressos Eles acontecerão em grande parte no Brasil Mas também haverá congressos no mundo todo, né? Em muitos países nós teremos E essa quantidade de idiomas que serão Poderão também se repetir aqui no Brasil Uma vez que nós somos um país muito psigenado Há muitas nações aqui Diferenciadas que não a nossa Ou seja, há muitas pessoas de todas essas linguagens Vivendo aqui no Brasil Isso mesmo O motivo de serem feitos congressos No idioma estrangeiro É que nós entendemos muito bem Que para tocar o coração da pessoa Nada mais correto do que ela escutar a mensagem Dentro do idioma materno dela Isso faz com que ela encare a mensagem com maior seriedade E consiga também Desfrutar mais ainda Daquilo que nós queremos transmitir Através desses ensinos que nós fazemos Para trocar em miúdos para o nosso público telespectador Nosso público internauta O que seria exatamente o conteúdo O que seria trabalhado nesses dias desse congresso Então o congresso, como eu disse Ele tem o tema Esse ano não desista Esse tema é um tema muito oportuno Porque hoje nós estamos vivenciando aí Uns problemas muito grandes Tanto a nível nacional Quanto também a nível mundial E muitas vezes Diante desses problemas As pessoas elas acabam sentindo Uma falta de esperança Já que infelizmente Não se tem mais em quem confiar Para que possa ajudar Por isso o congresso esse ano Ele vai ter a função De reavivar a esperança E como é que isso vai acontecer? Nós estamos usando como um dos textos bases O texto aqui de Romanos capítulo 15 E o versículo 4 e 5 Onde em partes aqui O apóstolo Paulo inspirado por Deus Ele disse Pois todas as coisas escritas anteriormente Foram escritas para nossa instrução Afim de que por meio da nossa perseverança E por meio do consolo das escrituras Tivéssemos esperança Que o Deus que dá perseverança e consolo Lhes conceda a terem entre si A mesma atitude que Cristo Jesus teve Então é interessante que nos versículos aqui Retratou a fonte do verdadeiro consolo No caso aqui No versículo 4 Diz que é a palavra de Deus Que consegue fazer isso A Bíblia, né? Independente da versão dela Mas a Bíblia Ela tem essa função de reavivar Essa esperança E ao mesmo tempo No versículo 5 Destacou que é Deus que dá a força Para que ele continue perseverando Portanto, durante os três dias de congresso Que nós teremos Nós vamos retratar muito bem isso Como que na prática A Bíblia pode servir de consolo E como também Deus faz o papel dele Em dar para nós a coragem A oportunidade E ao mesmo tempo o poder Para conseguir perseverar nesses últimos dias Bem, Milton Nesse tempo todo A gente percebe que apesar da evolução Da tecnologia Enfim De mil e uma filosofias Que vem surgindo ao decorrer do tempo A Bíblia Ela continua imutável Ela continua da mesma maneira Com que ela foi escrita Há muitos e muitos anos Isso mostra que é a força que ela ainda tem É uma força espiritual Que ela tem sobre o ser humano Que apesar do consumismo Não há Por mais corrupto Por mais ordinário que seja um ser humano Ele ainda tem a consciência E a consciência Ela vai martirizar ele De alguma maneira Quando ele A Bíblia o chama a atenção Sempre aquela palavra Vai afetar ele de alguma maneira Você não concorda com ele? Sim, você tem razão Na verdade A Bíblia Ela é descrita No livro de 1 Timóteo Capítulo 3 Versículos 16 e 17 Como sendo a palavra inspirada por Deus E como sendo algo que vem da parte dele A gente sabe que o poder dela seria muito grande Na verdade A tela é descrita como uma espada de dois rumos Que ela entra até na divisão da alma Em outras palavras Ela consegue atingir profundamente a pessoa De maneira que ela se sinta Na responsabilidade E com a motivação correta Para aplicar aquilo que realmente Deus espera de cada um deles Mas eu costumo até dizer Que a Bíblia Ela é muito mais do que Apenas uma questão espiritual Na verdade A Bíblia Ela precisa ser um estilo de vida Para as pessoas Por quê? Porque quando fala da questão espiritual A gente só pensa na formação religiosa É claro Tudo aquilo que fala sobre Deus E que envolve a adoração Ele acaba sendo uma religião Mas na verdade A Bíblia Ela vai além da religião Ela afeta as pessoas Na sua vida pessoal Exemplo Elas conseguem Quando seguem as orientações da Bíblia A terem uma família feliz Conseguem também resolver os problemas De uma maneira mais fácil E mesmo aqueles problemas Que são insolúveis Eles conseguem também Lidar melhor com a situação É como nós dissemos Em relação ao Congresso Ele vai destacar justamente Esta questão Da esperança Como sendo uma forma Para se perseverar E a partir desta esperança Saber lidar melhor Com os problemas Que todos nós Infelizmente estamos vivenciando Hoje Hoje a vida está muito atribulada É uma série de coisas Você liga a televisão É violência É corrupção É tanta coisa errada Que o homem Tem feito Aqueles que estão no poder Não nos respeitam Como deveria respeitar Quer dizer Não governa muitas vezes Para a nação Mas governa para si próprio E acaba tirando Alguns proveitos E depois Quando a casa cai Ele fala Nossa né Vem o arrependimento Quantos e quantos políticos Não estão sendo presos Ou até absorvidos De certa forma Pela justiça do Congresso Mas Da justiça divina Ninguém escapa Neste evento de 3 dias Nós teremos Vamos pegar aqui Alguns Ganachos Que estão colocados Aqui no panfleto A gente vai tentar A sua explicação Vamos pedir a sua explicação Vamos lá Nós teremos Palestras e entrevistas Você vai ver Como Deus Dá perseverança A todo tipo de pessoas Inclusive Hoje em dia Romanos capítulo 15 Versículo 5 Gostaria que você Explicasse um pouco A respeito Deste primeiro dia Das palestras e entrevistas Quem virá Como que vai ser realizada Nós começamos a perceber Que uma didática Muito interessante E um método Muito interessante Para se abordar Alguns temas Principalmente aqueles Que a gente quer Ensinar algo Para a pessoa Ele precisaria Mexer com pelo menos Dois campos sensoriais Que seria a audição E ao mesmo tempo Também a visão Por isso Nesse caso Foi-se criado Muitos vídeos Que vão estar fazendo isso Vão estar criando Quadros mentais Muito reais Que nos ajudarão A visualizar bem Aquilo que está sendo explicado Haverá também Muitas entrevistas Interessantes Já pré-gravadas Que estarão sendo feitas Com pessoas Que passaram por situações Das quais Nós nunca imaginaríamos Que iríamos encontrar Também haverá Algumas pessoas Que serão entrevistadas Ao vivo Pessoas que Com certeza Também Têm um histórico De vida Muito bom Exemplar E que poderão Nos dar algumas Sugestões Para que nós saibamos Lidar com os diversos Problemas que temos Vivido Também em todos os três dias Haverá um filme Muito interessante Que vai retratar O que nós podemos Aprender do exemplo Da mulher de Ló Só para relembrar A mulher de Ló Foi aquela mulher Que ao sair Correndo de uma cidade Que seria destruída Por Deus Havia recebido Uma instrução Muito específica De não se olhar Para trás Demonstrando assim Que ela teria Uma confiança No cuidado amoroso Que Deus teria com ela Mas infelizmente Por medo Por preocupação Por ambição Algumas questões Que infelizmente Às vezes Nos acompanham Como humanos Ela acabou Olhando para trás E se tornou Uma coluna de sal E aí pegando Esse exemplo E trazendo para a atualidade Vai mostrar para nós Como que nós podemos Deixar de seguir Esse péssimo exemplo dela E ao contrário Mostrar que nós Estamos decididos A confiar em Deus De que Ele é a nossa base De confiança Para vivermos Um futuro melhor Até remetendo Para o mundo contemporâneo Nós temos aí Um horror Uma iniquidade Acontecendo no mundo A falta de moral Em todos os sentidos E as pessoas Realmente estão Pendendo para o lado errado Até porque Para você Pender para o lado errado É muito mais fácil Do que você Ir pelo caminho correto Ou seja Para você Lapidar uma criança Para que ela Siga o caminho De uma igreja Muitas vezes é difícil Ao passo que Para ela aprender Uma coisa errada Seja na escola Mesmo que Embora que a escola Não seja um lugar De ensinar coisa errada Mas ali é um lugar Onde muitas pessoas Frequentam E acabam perdendo Para o lado bom E para o lado ruim Então fica muito mais fácil Da criança desenvolver O lado ruim Então é muito mais complicado E essa questão De Sodoma e Gomorra Como você colocou aí A mulher de Ló Aquela coisa toda É justamente isso As pessoas estavam Na iniquidade Na promiscuidade E Cristo Deus estava tirando eles Desse caminho errado E não queria Que eles olhassem Para trás Para que nenhuma Recordação maligna Seguisse a mentalidade dela E ela acabou Caindo em tentação E olhou para trás E acabou acontecendo O que aconteceu com ela Então isso até No mundo contemporâneo Então é um assunto Assim muito frequente Não é mesmo? Com certeza, Reginaldo Afinal de contas Às vezes as pessoas Foi como dissemos Bem no início Elas olham Para as coisas Que têm acontecido E ficam se perguntando Se vale a pena Continuar sendo Uma boa pessoa E praticando aquilo Que Deus agrada Porque na verdade A gente tem a impressão Hoje Que há uma distorção Do senso moral Por exemplo Parece que se prega Hoje Que o que é ruim Se tornou bom E o que é bom Acabou se tornando ruim Inversão de valores Com certeza E infelizmente Por causa disso As pessoas Ficam perdidas E agora O que eu faço? Um exemplo clássico Às vezes a gente Vê algumas notícias A respeito de pessoas Que foram Parabenizadas Porque elas foram Honestas E entregaram Alguns objetos De valor Que tinham encontrado Essa é uma ação Muito positiva Mas pelo fato Desta ação Ser uma ação Que parece que está Hoje quase que Em extinção As pessoas Acabam dando Uma mídia Muito grande Em relação à ação Porque quase não existe Hoje E tem pessoas Que quando veem Esse tipo de notícia Acredita que o outro Que fez isso Foi bobo Podia ter ficado Com aquilo que era Para ele Então hoje Esta distorção moral Que existe hoje A inversão de valores Tem confundido muito A cabeça das pessoas E novamente Este evento Este congresso Que vamos estar Justamente tendo Já começou Neste final de semana Já tem uma parte Aqui de Fernandópolis Voto Coranga São José do Rio Preto E mais no Brasil Todo Mais alguns outros lugares Que já estão tendo O evento Tiveram sexta Agora Sábado E domingo E agora Nós teremos novamente Esse evento Na próxima semana Sexta, sábado e domingo Do qual vai justamente Ter essa função Mostrar que os valores Corretos Os valores morais Eles continuam valendo ainda De que vale a pena Apesar de termos visto O contrário no mundo Continuar perseverando Em fazer o que é certo Agora O fator é Aguardar e ter a plena confiança De que no momento certo Deus vai saber Retribuir a cada um De acordo com as suas ações Ou seja O tempo de Deus Não é o nosso tempo Então a gente tem que ter Um pouquinho de paciência E ver que um dia O bem realmente Vai voltar a vencer o mal É que basta você ligar A televisão Você vê que aquele Determinado político Que deveria estar preso De repente foi absolvido Por um congresso Igualmente corrupto Por uma Sessão de De julgadores Extremamente incompetentes Que fizeram o contrário Do que a nação Realmente esperava Que era Ver a justiça ser feita Mas a justiça divina Dessa ninguém escapa Bom Como está dizendo aqui No panfleto Haverá apresentações Em áudio e vídeo Vocês vão aprender Lições de perseverança Que a Bíblia e a natureza Nos ensinam No cotidiano Aliás Até Entrando um pouquinho Na questão bíblica O que está acontecendo É muito apocalíptico Tem muito a ver Com o apocalipse Com o capítulo Apocalipse Eu gostaria que você falasse Um pouco a respeito disso Realmente Algumas das situações Que tem acontecido Elas são cumprimentos De profecias Que hoje nós já estamos Visualizando Não só profecias Apocalípticas em si Mas também até Outras profecias Como é o caso De Miquéias De Joel Também o caso De Segunda Timóteo Que são algumas profecias Que foram citadas Como ocorrendo Na atual circunstância Essas profecias Elas são bem interessantes Porque elas descrevem De uma maneira muito real Aquilo que nós estaríamos Tendo ou vendo Hoje Vamos citar como exemplo Uma descrita aqui No livro de Segunda Timóteo Capítulo 3 O versículo de 1 a 5 É interessante sempre Usar a Bíblia Porque Para não dar a impressão De que falamos Apenas daquilo que nós achamos Mas que ela É realmente O nosso guia Principal No versículo 3 No capítulo 3 No versículo 1 Fala aqui sobre últimos dias Com tempos críticos e difíceis E suportar Do versículo 2 Até o versículo 5 Faz uma descrição Muito detalhada Sobre quais seriam Algumas características Que encontraremos Nos dias de hoje Diz assim Os homens E os homens E os homens Teimosos Cheios de orgulho Por exemplo Aqui no versículo de número 2 Falam dos homens Amando o dinheiro Bem A gente não precisa nem dizer Muita coisa né Hoje Se mata Por questão de um real Um par de tênis Isso demonstra Um apego muito grande Das pessoas Apenas em questões Materiais No versículo de número 3 Falou também Sobre pessoas serem Ferozes A violência responde Se as pessoas Estão agindo assim Brigas no trânsito Por coisas bobas Tolas né Coisas assim Bem pequenas Mesquinhas As vezes também Brigas entre Marido e mulher Que levam até a execução E a perca da vida Então isso demonstra Que elas estão fazendo isso Sendo ferozes E ao mesmo tempo No versículo 5 Falam de pessoas Que mantêm Uma aparência de devoção A Deus Mas acabam fazendo O que não devem Em outras palavras Pessoas até que se pintam De religiosas né De talvez ter uma adoração A Deus Parecem que São pessoas devotadas A Ele Mas que infelizmente Elas acabam Não fazendo o que é correto Diante daquilo que Deus espera E aí nós poderíamos citar Inúmeras outras profecias Que se falam A respeito da atualidade Mas uma coisa interessante Reginaldo Em relação a esse assunto É que quando se fala Das profecias A gente só pensa Nas coisas ruins Mas a Bíblia também Tem profecias Que falam sobre Coisas boas Que irão acontecer Por exemplo No livro de Apocalipse Que você mesmo citou Os versículos 21 O capítulo 21 E o versículo 3 e 4 Faz a menção De uma época Em que Deus Ele vai fazer Uma intervenção Imediata Aqui na terra Até diz que A tenda de Deus Estará com a humanidade Em outras palavras A proteção de Deus Se estenderá Por essa terra E aí descreve Qual é o quadro Paradisíaco Que nós estaremos vivendo Fala a respeito De que não haveria Mais morte Doenças Dores Todas essas coisas Que hoje ocasionam Sofrimento para nós Seriam como que Coisas do passado Coisas que nós Nunca nem traremos De volta ao coração E à mente Além disso também Esse mesmo livro De Apocalipse Fala a respeito De um grupo De pessoas Que junto com Jesus Lá do céu Estarão reinando aqui E o interessante É o que eles Terão capacidade De fazer por nós Já que todos eles Vivenciaram Assim como nós Vivenciamos Os problemas Relacionados a este mundo Por isso então Que nós podemos Olhar para as profecias Como uma descrição Vívida do que tem acontecido E claro Às vezes nos dá Uma preocupação Um certo medo Mas ao mesmo tempo Olhar para as profecias Que também trazem esperança E essas profecias Com certeza Assim como já estão Se cumprindo hoje No futuro Também irão ser cumpridas De acordo com aquilo Que está dentro da Bíblia Até que enfim Uma coisa boa Porque quando o pessoal Falava ao profeta Profetizou que vai acontecer Um terremoto Não sei o que Quer dizer Tem coisa boa Então o que o profeta Coloca Porque a gente Quando vê Antigamente Vinha falar do profeta Ah porque isso Que aquilo E até Não tem nada a ver Com a coisa Às vezes os ciganos Falam Ah porque toma muito cuidado Com a tua vida Que você pode morrer A qualquer momento Que não sei o que Eu falo Me fala o número Da mega cena Então Eu quero saber Mas enfim Há coisas boas também Que eles profetizam E que evidentemente Vão trazer também Para a boa nova Afinal de contas A gente está passando Por uma prova Tão grande Já diziam Que era virada De milênio Nós já estamos Há 17 anos Já que virou milênio E as coisas Ainda continuam Ainda numa situação Muito complicada Mas é aquela Vem na história O tempo Nosso Não é o tempo De Deus A gente tem ansiedade De ter dias melhores Por isso A gente procura Fazer o melhor De nós Procuramos fazer Assim As melhores coisas E a gente quer Em troca Mas é aquele tal negócio Você até disse Outro dia Que Outro dia não Agora mesmo Na entrevista Que as pessoas Muitas vezes Reverenciam Quem devolve A carteira Para o outro Isso Eu aprendi Que era uma obrigação Que eu tinha que ter E virou virtude É uma pena Que as coisas Estão a esse ponto Quer dizer Não é para ser virtude É uma obrigação Que nós temos De ser honesto E quem é desonesto Não pode levar vantagem Sobre o honesto Então o bem Tem que vencer o mal É isso que a gente Sempre quer Daqui a pouquinho Nós vamos continuar A nossa entrevista Com o Milton A respeito do congresso Que vai acontecer Esse evento maravilhoso Que vai acontecer Vamos repetir aqui as datas Vai ser no dia 30 de junho Até o dia 2 do mês de julho Sempre às 9h20 da manhã Daqui a pouquinho Nós vamos trocar mais em minutos Falar mais uma vez Porque agora nós vamos falar Do Disque Bass Olha você está com desânimo Você está com tristeza Disque Bass Uma palavra amiga Para todas as horas de sua vida Você pode ligar neste telefone Que está aparecendo no seu vídeo Que é o 3462-3227 Ou acessar Disque Bass .com.br Todos os dias Uma nova mensagem Para você Meu caro Edner Hoje é dia Pois não Dia 27 Hoje é dia 27 Nós não temos Absolutamente nada Para comemorar E olha Daqui a dois dias Eu vou ter muito Para comemorar Que vai entrar Minhas férias da escola Que eu estou contando os segundos E eu não vejo A hora que isso aconteça Daqui a pouquinho A gente volta Com o nosso informativo Canal 10 Supermercado Pessuto Flex Muito mais moderno E com amplo espaço No alto atendimento Você encontra tudo O que precisa rapidinho Aqui você sempre tem Muita qualidade E uma equipe Com muito bom gosto Para atender você Cliente amigo Venha conhecer a nossa Cafeteria E saborear o Ice Coffee Um delicioso pão de queijo Além do suco detox O Pessuto Flex Tem um açougue Sempre com as melhores carnes Na feirinha Você tem frutas Legumes e verduras Sempre fresquinhas Na padaria Os melhores bolos Pães E verdadeiras delícias Com o mais variado cardápio No Pessuto Flex Você tem um amplo restaurante Também para fazer Suas confraternizações Pessuto Flex Qualidade E ótimos preços Em um só lugar O barato É aqui Quando você pensa Em posto de combustíveis Você pensa Posto Boa Vista Tradição Qualidade E atendimento De primeira Gasolina Etanol e diesel Com a qualidade Ipiranga Posto Boa Vista Tem loja de conveniência 24 horas Na avenida Ângelo Del Brasi 57 Posto Boa Vista O seu carro Agradece Autoposto Boa Vista O melhor caminho É aqui Precisando de dinheiro? Fácil e rápido? RealCred Venha para a RealCred Empréstimos para aposentados E pensionistas do INSS Na RealCred Você tem crédito consignado Com a melhor taxa E fique atento Na dica que a RealCred Vai te dar Se você vai reformar Construir ou comprar Não compre a prazo não Compre à vista Com o crédito consignado Do INSS Da RealCred Assim Você fará O melhor negócio Confira os planos E crédito consignado Do INSS Que a RealCred Tem pra você E também com financiamento E refinanciamento De carros Fotos e caminhões É rápido É fácil É RealCred Avenida Milton Terra Verde 989 do Centro Próxima Central de Saúde RealCred PIG 173463 3291 RealCred Desde 2003 Com você Vai praticar esportes? Passe na Esporte U A loja que incentiva A prática de esportes Temos a melhor loja Em roupas Tênis Chinelos Bolas Luvas Mochilas Moda Fitness E muito mais Para você Na Esporte U Você tem o melhor Atendimento Qualidade Preço baixo Não importa o esporte Que você pratica Aqui você encontra O melhor Para o seu esporte Futebol Ciclismo Academia Luta Basquete Natação Tênis E todos os esportes Que você mais gosta A Esporte U Fica na Rua Brasil 2040 no Centro Esporte U Porque a vida Pede sempre mais A Casa de Carnes do Pardal Só trabalha com carnes Inspecionadas E selecionadas Para a sua segurança E para o seu paladar Mais requintado Temos bebidas Carvão para churrasco E mercearia Venha conhecer Nossa Linguiça Cuiabana Casa de Carnes do Pardal Na Rua Pernambuco 3630 Como que vamos cantar Telefone 3442 3141 Em Fernandópolis Casa de Carnes do Pardal A melhor da região Quem fala É o churrasqueiro Casa de Carnes do Pardal Na Assistec Informática Você encontra tudo em manutenção Para computadores Tablets Notebooks Celulares E GPS Formatação Manutenção preventiva Remoção de vírus Reparos emergenciais Instalação de softwares Instalação e configuração De rede física E wireless Sistema de frente de caixa Instalação de aplicativos Em tablets E muito mais Criação de sites profissionais Dinâmicos Interativos E fáceis de atualizar Seu site feito por quem entende do negócio Na Assistec Você tem um atendimento especial E diferenciado Com atendimento em domicílio Ligue e conheça nossos serviços 99-766-7929 Ou 99-198-1499 Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região www.noticiasnoroeste.com.br www.noticiasnoroeste.com.br Vamos dar sequência a entrevista que nós estamos fazendo com Milton Perecim dos Santos Ele que é representante de mídia da Igreja Testemunha de Jeová Aliás, do evento Não só da igreja, mas do evento E vem a calhar sempre essa pergunta Todas as vezes que você vem para cá eu faço Mas é que cada ano a nossa audiência, graças a Deus, aumenta mais E tem novas pessoas assinando a Cabo Mix Novas pessoas assinando o canal 10.com.br Acessando E a pergunta é a mesma Por que as visitas periódicas da Testemunha de Jeová nas residências? Essa é uma pergunta muito interessante, Reginaldo Porque nos dá a possibilidade de mostrar para as pessoas Que no nosso caso Nós não vamos até a casa deles Apenas com o intuito de incomodar É aquela que a gente acaba, entre aspas, meio que incomodando Porque como nós não fomos convidados para ir lá Nós acabamos, assim, chegando em horas que talvez para ele Ele considera como sendo hora inoportuna Mas o objetivo da nossa visita é uma visita muito nobre Tanto que a gente, assim, tenta muito evitar em horários Que a gente atrapalhe o descanso das pessoas E bater em casas fechadas em que talvez as pessoas estejam dormindo Ou descansando A gente evita muito isso Para não ocasionar nenhum constrangimento E nem também fazer com que a pessoa fique nervosa ou brava com a nossa visita Mas a nossa visita, ela tem base bíblica Na verdade, ela é uma ordem Não é nem um desejo ou uma questão de escolha É uma ordem que foi dada por Jesus É interessante que aqui no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20 Ele fala justamente sobre essa ordem Mateus 28, 19 e 20 O evangelho de Mateus Ele diz justamente sobre isso Diz assim, olha Então veja que aqui Os verbos empregados nos versículos Eles estão numa forma imperativa Direta Diz aqui no versículo de número 19 Vão, façam Isso quer dizer que nós não tínhamos uma opção Todos aqueles que quiserem, queriam ser seguidores de Jesus Eles teriam a obrigação de evangelizar De falar a respeito dele A respeito do pai dele Que nós chamamos de Jeová E também a respeito dos ensinamentos e das promessas de Deus para o futuro Agora notem que interessante Que não diz assim, olha Fiquem sentados na porta dos templos Esperando vir Falou assim, olha Vão Isso quer dizer que da nossa parte Nós teríamos que sair do conforto do nosso lar Do nosso momento de descanso Para nós nos colocarmos à disposição Para ajudar as outras pessoas É interessante isso Para nós que somos testemunhos de Jeová Também exige esforço ter que sair E bater na casa de um estranho Por quê? Porque muitos de nós temos que lidar com a timidez Ficamos preocupados sobre qual vai ser a reação da pessoa E ao mesmo tempo também Temos as nossas preocupações e ansiedades pessoais Mas nós entendemos que fazer isso salva vidas Porque a própria Bíblia diz Que há necessidade de todos nós conhecermos a respeito de Deus Saber o que Ele deseja Para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer Demonstrando obediência É só com esta obediência Que a gente pode ser considerado por Deus Como sendo pessoas justas E usufruir aquelas profecias boas Que nós comentamos que a Bíblia tem Mas há um interessante também É que as pessoas normalmente acham que no nosso caso A gente só faz aquela obra de pregação Batendo na porta das pessoas Todos os dias da semana Não só domingo de manhã Como muita gente fala, né? Todos os dias então Esse é o fato Todos os dias, né? Nós trabalhamos também Então quer dizer Todos os dias que nós temos a oportunidade De conversar com as pessoas Nós iremos conversar com elas E é interessante que esta conversa Não está sendo só mais de casa em casa Se estivermos passando, por exemplo, pela rua Nós vamos observar que existem alguns carrinhos, né? Com algumas de nossas publicações Onde nós estamos indo para o testemunho público O que é isso? É conversar com as pessoas Aonde elas estejam Essa semana, por exemplo Nós tivemos que fazer compra lá em casa Aproveitamos a oportunidade no mercado Também para conversar com as pessoas Isso é para entender O quanto que nós encaramos Como sendo importante esta obra Mas a nossa obra Não se resume só em ir de casa em casa Ou em levar a mensagem da Bíblia para as pessoas Apenas uma única vez Se a gente ver aqui novamente no versículo 20 Jesus disse que esta obra ia muito além Ela disse assim, olha Ensinando É por isso que nós, como testemunhas de Jeová Também nos propomos a fazer Um estudo bíblico domiciliar É quando nós saímos de nossa casa Num horário mais conveniente para a pessoa E nós vamos até a residência dela Num horário que ela deseje Que ela pode Considerar a resposta A perguntas bíblicas importantes E nesse tempo que nós gastamos Que pode ser o tempo que a pessoa tem Desde 15 minutos Até a 1 hora No máximo por semana Nós fazemos esse trabalho De ir na casa da pessoa Para ir estudar a Bíblia Sempre com a ajuda de alguma publicação Que facilita esse entendimento Mas quer dizer que a pessoa que a aceita Ela vai se tornar uma testemunha de Jeová Ou vai ter que ser batizada Não, em absoluto Na verdade é apenas mais uma chance Que a pessoa tem De conhecer a verdade E as respostas realmente bíblicas A respeito de perguntas importantes Por exemplo O que acontece conosco quando morremos? Outra pergunta Qual é o segredo para uma vida familiar feliz? Por que os humanos sofrem e morrem? Se Deus é um Deus de amor Por que Ele não fez nada ainda Para estar nos ajudando E nos tirando desse sofrimento? Então são questões bíblicas básicas Que nós temos o privilégio De ajudar as pessoas E detalhe Sempre de graça Não há nenhum tipo de custo Para a pessoa nesse sentido E nós nos fazemos esse trabalho voluntário Para que a pessoa possa conseguir assim Aumentar esse conhecimento A respeito de Deus Milton A mesma pergunta que eu fiz também A coisa de uns dois, três anos atrás Eu volto a fazer Jesus, Javé, Jeová Por que três termos? Na verdade a gente precisa entender A diferença básica entre Jesus e Deus Que seria Pai As pessoas tentam às vezes Nessa confusão de ideologias Entre outras coisas E doutrinas Às vezes elas acabam unindo todos num só Mas tem uma diferença muito grande Por exemplo Se o filho e o pai fossem a mesma coisa A nomenclatura não deveria existir diferença Seria como eu imaginar que lá em casa O meu pai fosse igual a mim Em termos de autoridade De responsabilidade Ou até de experiência Na verdade nós temos Níveis diferentes disso Porque ele já viveu mais tempo E eu não No caso de Jesus e de Deus É assim também Jesus é o filho de Deus Ele mesmo Quando esteve aqui na terra Fez várias orações Voltadas para o Pai Para Deus Portanto Ficaria meio sem sentido Se ele estivesse fazendo uma oração Só para ele Agora O nome de Deus Que nós usamos em português Mais comumente falando Jeová Ele é baseado Num petagrama hebraico Chamado YHWH Qual que é Como se chegou a esse nome Uma coisa característica importante Do alfabeto hebraico É que ele não tinha Naquela época O chamar As chamadas vogais Então a pronúncia desse nome Ela ficava um pouco difícil Para a época Foi quando surgiram Os soferins Que eram escribas Muito interessantes A respeito da Bíblia Escribas eram aqueles Que copiavam Porque não haviam Impressoras na época Então havia homens Que faziam cópias exatas Dos escritos originais Para que eles fossem preservados Esses soferins Eles começaram a estudar Um pouco mais A respeito Desta escrita bíblica E começaram a conversar Com as pessoas da época Para escutarem Como elas pronunciavam E aí Criou alguns sinais Vocálicos Que ajudavam Nessa pronúncia Então na verdade A tradução Ficaria Yavé Javé Yerhová Jeová Já Dependendo Da linguagem Em que Estaria sendo traduzida No dicionário Brasileiro Nós iremos observar Que a forma Mais aceita Da língua portuguesa Brasileira É o nome Jeová Mas todos esses Jeová Yerhová Javé Já Referem-se A mesma pessoa Referem-se Ao mesmo Deus É apenas uma mudança Na maneira de pronúncia É só para citar Como nível de exemplo No Brasil O nome Paulo É Paulo É Paulo Mesmo É essa pronúncia Já lá nos Estados Unidos Já não se fala Paulo Se fala Paul E aí tem muitos outros nomes Maria No Brasil É Maria Mas lá nos Estados Unidos Mary O inglês Seu está muito bom Então realmente Esta que é A situação Em relação ao nome de Deus O problema Não está em ser Javé Yavé Jeová Já Entre outras O problema está Naquelas traduções Que infelizmente Omitiram o nome de Deus E trocaram por expressões De Senhor Por que que isso é um problema? Porque a Bíblia diz Que uma das coisas básicas Para se agradar a Deus Envolvia ter o conhecimento Sobre o nome dele Agora como que as pessoas Podem ter o conhecimento Sobre o nome de Deus Se eles não têm ele na Bíblia? Então essa retirada Do nome de Deus Da Bíblia Foi uma retirada assim Muito estranha Porque afinal de contas Se ele não quisesse Que este nome Aparecesse na Bíblia Ele não teria feito Que ele aparecesse Mais de 7 mil vezes Dentro da tradução da Bíblia Isso expressa então Que na verdade O problema está Na retirada do nome E não na pronúncia dele Correta né Já que existem Essas variações Bem, eu tenho então Apenas reforçando O congresso das testemunhas de Jeová Será no salão de assembleia Das testemunhas de Jeová Na rodovia Feliciano Sales Cunha Na SP 310 Quilômetro 517 Sítio Novo Mundo Em Andeara Na sexta-feira Dia 30 Às 9h20 da manhã No sábado Dia 1º Às 9h20 E também no domingo Dia 2 Às 9h20 da manhã Inclusive você pode acessar O JW.org Para ver a programação completa E assistir a um vídeo Sobre o nosso congresso Então a pessoa Online Tem o conteúdo online E pode ver também o vídeo Ao vivo É importante né Isso mesmo Reginaldo Na verdade Até esse site Foi bom você ter tocado Nesse assunto Porque esse site Ele na verdade Ele representa muito Um grande avanço Que nós tivemos Na comunicação com as pessoas Se você conseguir entrar É no www.jw.org É um site muito especial Por quê? Porque ele tem muitos assuntos oportunos E uma leitura de matérias Muito gratificante Fala sobre a família Atividades para crianças Tem também vídeos para crianças Música Entre outras coisas Muito bacanas Que acontecem Dentro desse site Mas algo interessante desse site É que ele permite Que até mesmo pessoas De outros idiomas Possam acessá-lo Mesmo que do Brasil Porque ele está em cerca de 400 idiomas Mais ou menos Dentro desse site Onde você pode fazer Só a troca Do idioma E ter o acesso A todo esse ambiente virtual Quanto ao nosso congresso Continuará sendo feito Naquele local Muito bonito Quem passa Vindo, né Sentindo ali Floreal Até Andeara Passará bem em frente A ele ali E visualizará Que é um lugar Muito bonito É um lugar Bem arrumado Organizado Confortável E que está aberto Ao público Portanto Se você desejar Assistir conosco Neste final de semana Que vai ser Do dia 30 De junho 1º de julho 2 de julho Você está convidado A ir conosco Não sabe como chegar Não sabe como fazer Nem como ir As testemunhas de Jeová Terão o maior privilégio E o prazer De poder ajudá-las Nesse sentido Então você pode entrar Em contato Com qualquer testemunha De Jeová E caso você não consiga Encontrar alguma testemunha De Jeová O meu contato Nesse caso É o telefone 99785 6463 Repetindo Podem ligar Se de repente Eu não conseguir Falar com vocês Imediatamente Porque a gente trabalha Assim que eu puder Eu retorno a ligação E nós teremos O prazer De dar mais Algumas informações Sobre o evento O que nós temos Plena certeza O ambiente pacífico Que ali existe Tranquilo Calmo Revigorante Faz com que Vale a pena Qualquer esforço De estar lá Por isso se sinta convidado Venha assistir conosco Esse congresso E venha conhecer Um pouco mais Sobre como nós Podemos perseverar Mesmo tendo um mundo Tão difícil Como esse que vivemos Pelton Nós queremos agradecer A sua presença Aqui nos nossos estúdios E saiba que O nosso canal 10 Está sempre de portas abertas Para esses e outros eventos Que a igreja de testemunha Queira fazer Suas considerações finais Nós que agradecemos muito Reginaldo Tanto a você Quanto ao Edner Ao canal 10 Também aos telespectadores Que estamos assistindo Ficamos muito felizes De poder contar com vocês Mais uma vez E novamente Poder falar sobre esse congresso E divulgá-lo De uma maneira Que possa atrair o público Ao mesmo tempo Nós ficamos sempre À disposição Para que nós possamos Estar mantendo Esse contato E qualquer coisa Que vocês precisarem Teremos sempre aqui Prontos para atendê-los Grande abraço Bilton E agora você vai ficar Com o programa Que tem ajudado Famílias do mundo inteiro É a nossa querida Isabel Soares da Silva Com o programa Assunto de Família E logo após A vinheta do canal 10 Nós voltamos amanhã Tchau, tchau